Olá, meu caro amigo telespectadores, boa tarde. A nossa equipe de reportagem se encontra no gabinete do subprocurador do município, Dr. Eder, que vai conversar com a gente. Vamos falar do governo Raimundinho. São oito meses de gestão. Queria que você falasse da avaliação, como é que estão os trabalhos. Você também vai discutir sobre os aposentados, como é que estão esses processos. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Meu amigo Roque e todos os que estão assistindo ao Balanço Geral. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui explicando o fato que vem gerando polêmica nas redes sociais nos últimos 30 dias, em relação à questão dos aposentados. A Secretaria de Administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos, detectou que alguns servidores, mesmo após a aposentadoria, continuaram com vínculo ativo. E foi enviado para esta procuradoria para que seja emitido para a missão de parecer. Foi feito um estudo, um estudo com base no ordenamento jurídico brasileiro vigente. E, somando o estatuto do servidor no artigo 49, que é claro, que diz que a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão e aposentadoria. Com a Constituição, que é a nossa carta maior, dizendo no seu artigo 37, parágrafo 14, que há rompimento do vínculo após a aposentadoria, o município iniciou um processo administrativo disciplinar, o PAD, dando ao servidor, que estava nessa situação, aos servidores, o direito da ampla defesa e contraditório, que é um direito previsto na Constituição, um direito consagrado para todos, que ninguém pode cometer um ato, ou nenhum prefeito pode tomar uma decisão contra um servidor sem fazer esse tipo de procedimento. E, após ouvir as partes, após um processo, um procedimento com fases, chegou o fim. E o fim, por meio do parecer da procuradoria, concluindo com o meio do despacho do gabinete, é que aqueles que se aposentaram e continuaram no serviço, eles continuaram de forma precária. Exemplo clássico, eu me aposentei em dezembro de 2020. Então, naquele momento, era para ter ocorrido o rompimento do vínculo com a gestão. Quem continuou, continuou de forma precária. Então, o município fez tudo aquilo previsto na lei, tudo aquilo dentro da lei, para que seja tomar, para tomar a decisão mais justa, que é a aplicação da lei. Como é que você vê os oito meses e o seu aceito dentro do governo? Olha, Roque, eu já fui procurador em outras cidades, hoje estou como subprocurador. Luiz Rocha, eu sou concluído da Filomena, estou afastado para ocupar um cargo aqui na cidade de presidente do outro. Já estive durante os quatro anos sendo procurador-geral, de 2013 para 2017, depois fui subprocurador. Então, eu tenho uma experiência nessa área. No início de gestão, eu acho que, para mim, vou falar uma palavra normal, mas normal pela expectativa que é de organização. Mas, superados os primeiros problemas, o senhor Raimundo organizou a casa, logo, logo, ele tomou conhecimento de como é uma administração pública, até porque, senhor Raimundo, o prefeito é um homem de sucesso, um homem que venceu na vida, e quem vence na vida sempre tem seus méritos, ninguém ganha, ninguém chega onde ele chegou caindo do céu, ele conquistou aquilo por trabalhar. Então, foi fácil, senhor Raimundo, absorver a administração pública. E eu acredito e aposto muito, inclusive estou aqui, nesse cargo, apostando, que o senhor Raimundo fará um grande trabalho. Vem fazendo, já vem inaugurando em várias escolas, postos a hoje já estão funcionando, tivemos problemas junto ao TCE, né? Então, o que acontece? A expectativa é das melhores. E será iniciada, estamos fazendo vários processos, vários projetos, para transformar a cidade de Presidente Duto no canteiro de obras. Doutor, esses processos que você citou no início da nossa entrevista, já foram concluídos, alguns processos? Alguns, sim. Alguns já foram despachados, eu acredito que, eu não olhei ontem a publicação, mas já tem publicação, e nós estamos aqui para dialogar. Todos os servidores, inclusive, tem uma servidora atrás aqui de vocês, esperando o atendimento, e todos que vieram aqui foram bem atendidos, com a maior educação, com a maior atenção do mundo possível. Aqui nós não estamos para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para buscar a aplicação da lei, porque a administração pública é baseada em princípios, e os princípios da administração pública, moralidade, impessoalidade, publicidade e propriedade administrativa, deverão ser obedecidos em qualquer situação. Então, nós estamos aqui para fazer aquilo previsto em lei. E, em momento algum, nós estamos aqui para prevalecer a nossa vontade sobre a lei. Então, eu queria deixar isso bem claro, estamos abertos ao diálogo, quem quiser vir dialogar, as pessoas que vêm aqui são bem atendidas, tanto por mim, como pelo procurador-geral, pelos demais advogados que atuam na procuradoria. Obrigado. Obrigado.